Música Estamos inaugurando, depois de mais de 15 anos trabalhando, Unicino Saúl Leopoldo, hoje então começamos também esses eventos e abrimos então este sétimo coloquio internacional IHU, caminhando e desobedecendo, torrou 200 anos. Para nós é uma honra poder fazer este evento e quem vai dar esta primeira conferência inicial é o professor doutor Eduardo Vicentini de Medeiros, professor da Unicinos, e o tema dessa primeira conferência é Simplifiquem, Simplifiquem. Um retrato de Turro. O professor tem embaixarelado, mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é professor substituto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi em 2013. Tem pós-doutorado PNPD CAPES no programa de filosofia da Universidade do Vale do Rio do Sinos, da Unicinos, junto ao Laboratório de Filosofia Experimental e Estudos da Cognição. Ele tem pesquisa e experiência docente nos seguintes temas. Metafísica do self e identidade pessoal, Descartes, Locke, Hume, Kant, Derek Parfit, Galen Strossen e teorias da introspecção gramática lógica do pronome da primeira pessoa do singular e atribuição de estados mentais, William James, Ludwig Wittgenstein, Sidney Shoemaker, Garrett Evans e Eric, e aí vou pedir ajuda, Schittsgeber. Iluminismo Escocês, Adam Smith, Thomas Wright, Dagland Stewart e Lord Keynes. Transcendentalismo americano, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau e Orestes Brownson. Stanley Cable, Perspectivas do Pensamento Moral do Romantismo Britânico, William Wordsworth, Samuel Taylor Collaridge e William Blake, e Função da Imaginação e do Pensamento Contrafatual na Argumentação Moral. Então, o professor Vicentini, o professor Eduardo, ele concedeu entrevista para o IHU com o título Lemas para o Bicentenário de Thoreau, Simplifique e Desobedeça, em 21 de agosto de 2017. E é um artigo que está, uma matéria disponível na revista 509, que é toda dedicada a Thoreau, que aqui eu vou mostrar para vocês, que cada um de vocês deve ter já na sua pasta. Se quiserem socializar com outras pessoas, esta revista está disponível também no site ihu.unicinos.br, vocês podem socializar livremente para quem vocês quiserem. Então, esse evento que a filosofia da Unicinos nos procurou, o professor Vicentini nos procurou, a Escola de Humanidades, em parceria, então, pediu parceria da UIHU, é uma alegria para nós, então, poder abrir esse evento. O professor, então, vai falar um tempo e depois vai deixar aberto para poder fazer umas perguntas. Desejamos a todos e a todas um ótimo evento. Bom, obrigado, Suzana, e obrigado em especial à presença de vocês. Eu queria agradecer muito o Instituto Manitas, nas pessoas da Rejane, da Suzana, do Ricardo, do Jacinto, que foram fundamentais para a realização desse evento, em especial à gentil acolhida do professor Inácio Neutlin, a ideia de realizar um evento comemorativo ao bicentenário do Thoreau. Esse ano, então, a gente comemora os 200 anos, na verdade, globalmente. Óbvio que a maior parte dos eventos são, por uma questão natural realizada nos Estados Unidos, já foram, na verdade, nós já comemoramos em julho, e em alguns eventos a gente ainda continua fazendo essa homenagem. A minha ideia agora, nessas, perto de duas horas com vocês aqui, e nas próximas duas horas da manhã, nesse que eu intitulei como minicurso, a ideia é apresentar para aqueles que nunca tiveram contato prévio com a obra do Thoreau, que eu imagino que é a grande maioria, e para aqueles que, eventualmente, já tiveram contato para indicar algumas direções, vamos dizer assim, nas quais a obra do Thoreau é relevante, sobre vários aspectos. Eu preparei um longo e, eventualmente, tedioso material para apresentar para vocês, mas, quando eu vi a revista publicada, esse número, da IHU Online, eu me convenci de que, às vezes, a gente lê pouco e dá pouca atenção às coisas que a gente mesmo faz, especialmente os amigos e as pessoas que se dedicam à questão do Thoreau. E aí eu resolvi adaptar boa parte do que eu vou falar, fazendo um comentário às perguntas e às respostas, porque são 50 perguntas e 50 diferentes respostas de cinco especialistas em Thoreau, que a gente teve a felicidade de publicar nessa edição. Quando a gente faz perguntas para as pessoas, especialmente quando os filósofos, não quando as crianças, mas quando os filósofos fazem perguntas, normalmente eles têm a resposta. E, em parte, a minha reação vai ser eu preparei 50 diferentes perguntas para essas cinco pessoas diferentes e eu tinha as minhas respostas para essas 50 perguntas. Em alguns casos, as respostas que eu recebi nas entrevistas coincidem, são coincidentes com as respostas que eu mesmo daria, mas, em alguns casos, não. E eu vou me focar também naqueles casos onde eu teria dado respostas diferentes àquelas perguntas. Às vezes, por N razões, as pessoas que foram questionadas para essa edição, sei lá, por apuro de tempo, por não ter o material disponível à mão, por N razões, eventualmente, as perguntas, as respostas, vamos dizer assim, poderiam ter sido, eventualmente, diferentes. Bom, e também é óbvio, quando a gente faz uma pergunta já com uma segunda intenção de explorar algum aspecto, vamos dizer assim, da obra, nem sempre aquele que é perguntado também percebe isso. Então, boa parte do material que eu vou discutir com vocês já está aí às mãos de vocês. O que vai facilitar também o nosso trabalho aqui, porque vocês estão, vou estar com todo, praticamente, o material que eu vou comentar aí com vocês. Graças, em grande medida, à competência do Instituto Humanitas também de ter preparado a edição, no tempo hábil, quase uma semana antes do evento, colocado no site. Agora, eles estão subindo o material em inglês, original, sem a minha tradução, que nem sempre é exatamente a melhor coisa do mundo. A gente sabe que existem limitações e limitações, quando você quer traduzir, por mais que você se esforce, também as respostas originais dos autores vão estar à disposição. E, além disso, eu vou usar também um texto que foi publicado em separata, também pelo Instituto Humanitas, nos cadernos de teologia pública, que é um artigo chamado A Sensibilidade Religiosa de Thoreau, que eu vou usar algumas partes, do professor Melchara, Eduardo Mooney. O Mooney, junto com Stanley Bates, junto com o professor Kelly, são alguns dos raros, a rigor, filósofos que, nos Estados Unidos, têm se preocupado sistematicamente em explorar os escritos do Thoreau, no ambiente, filosófico-acadêmico norte-americano. E eu tive a felicidade de receber do professor Mooney dois artigos. Um foi traduzido e está aqui publicado, e outro chamado Enxovalhando Thoreau, se não me engano, publicado no site do IHO. Primeiro, algumas observações para a gente situar o nosso autor. Thoreau é um autor da metade do século XIX, que, com raríssimas exceções, saiu ou se aventurou para fora dos estreitos limites geográficos da sua cidade. Concord, à época, na cidade na qual ele fez fama, vamos dizer assim, não sempre uma boa fama, tinha algo em torno de 2 mil habitantes, 2 mil e 500 habitantes à época. Imagino que não deva ter muito mais hoje. Ficou congelada, inclusive vários dos prédios, vamos dizer assim, que eram a casa do Emerson, o que a princípio seria a casa de nascimento do Thoreau, estão lá, hoje são, vamos dizer assim, centros de visitação pública. Obviamente que a própria cabana que o Thoreau construiu às margens do Lago Walden, pela qual ele ficou eternizado na ficção literária por esse livro, fabuloso, que é o Walden. Hoje, existe um lugar onde o pessoal montou algumas pedras em homenagem a ele, que seria o lugar original da casa e dessa cabana. E você tem também uma reconstrução que a gente vê em várias, se você procura na internet, por exemplo, réplicas, imagens sobre Thoreau, muito vai aparecer essa capa da edição de Yale, que é a réplica da cabana que hoje está lá. E que também é uma espécie de lugar de peregrinação. daqueles que gostam do Thoreau. Pois bem, a cidade, o Thoreau muito pouco se aventurou para fora dos limites de Concord, na verdade. Claro, ele foi até o Canadá, ele foi até Cape Cod, ele foi nas florestas do Maine, em todos esses momentos ele aproveitou também para escrever sobre essas experiências. Boa parte dos escritos do Thoreau se dá na forma de excursões, ou seja, relatos breves de viagem. Normalmente é bom a gente desfazer desde o início um certo preconceito com respeito à recepção literária do Thoreau. Tem duas grandes coisas, vamos dizer assim, que fizeram, duas grandes realizações literárias que fizeram a fama desse autor. Um, o disparado, o mais influente e mais conhecido, é um artigo que a gente conhece pelo nome de Desobediência Civil, é até meio tolo ficar querendo dizer que o nome não era esse, porque na verdade está tão disseminado a ideia e a recepção desse texto como Desobediência Civil. A rigor, o título original era Resistência ao Governo Civil, a palavra Desobediência não aparecia, mas, bom, ficou eternizado como Desobediência Civil. Esse é o texto que dá maior notoriedade pelo fato de que foi um texto que influenciou decisivamente pelo menos três grandes nomes. e quando você tem na sua conta tem influenciado autores ou ativistas como Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, Tolstói, não é pouca coisa. Quantos de nós vão poder colocar na nossa biografia que influenciaram que salve o vizinho do lado ou seus filhos, o que é mais difícil do que o vizinho do lado. Pois bem, o Turo pode colocar na conta dele pelo menos essa tríplice aliança no seu raio de influências. E, óbvia, outra referência, o Walden. Você tem esses dois marcos da atividade literária do Turo, que é o objeto de Walden, o objeto imediato da reflexão de Walden, é prestar contas dessa atividade um tanto quanto bizarra para a época em que ele a realizou de sair da sua casa materna, no caso paterna, construir as margens de um lago que, na verdade, era assim, a curta distância. A gente, às vezes, tem a ideia de quem sabe o cara foi lá para o meio de uma floresta, muito da influência do Turo, por exemplo, no imaginário da ficção, seja no cinema, seja no teatro, seja na literatura, vem da ideia de alguém que está vivendo muito isolado. Bom, na verdade, dava para andar razoavelmente, sem muita pressa, rapidamente, da cidade, do centro de Concord até o lugar onde era a cabana. Mas, bem, o Walden tenta mostrar, prestar contas dessa atividade de ir, sair da sua casa e ir morar à beira do lago durante dois anos, dois meses e dois dias e é o relato, o que mantém, vamos dizer assim, a estrutura do livro é o relato dessa atividade. mas, como eu já mencionei brevemente, a produção, o output literário do Turo é muito mais vasto do que isso. A começar por aquilo que ainda a gente não sabe o tamanho que tem, porque ainda não foi totalmente editado, que é os próprios diários. Os diários do Turo somam, vamos dizer assim, um volume vertiginoso de mais de dois milhões são anotações durante quase toda a sua vida adulta, e não é muito longa, na verdade, ele falece com 45, eu já passei por um, então já, não sei se isso é, isso me deixa ainda mais decepcionado, vamos dizer assim, pelo fato, poxa, já estou com 46, e a gente compara as realizações e isso às vezes não é bom fazer. Mas bem, você tem essa... Perdi o fio da merda aqui. Bom, eu estava falando das diferentes atividades, realizações literárias dele. Então você tem os diários, que é essa coisa que ele fez durante praticamente toda a vida adulta até as vésperas da morte. A ideia de realizar, de manter um diário, conta a lenda, que foi uma sugestão do amigo, protetor, em alguns casos, figura central, vamos dizer assim, para o Thoreau, o Emerson. Eu vou falar mais depois sobre o Emerson, mas a princípio o Thoreau teria recebido essa espécie de convite ou recomendação do Emerson de que ele mantivesse, assim como várias pessoas à época, um diário. Tá? Tá? Claro. Circulavam. Claro. Exato. Essa observação é fundamental, porque normalmente a gente pega aquela ideia vitoriana do diário, de alguém que está escrevendo tão somente aquelas reflexões mais íntimas e mais, vamos dizer assim, impublicáveis. aquela coisa que a gente põe na gaveta e fica com vergonha de compartilhar. Não é exatamente essa a prática dos diários dessa comunidade em particular e até, digamos, de outras. A ideia era exatamente uma maneira de colocar no papel e fazer isso circular. Eu não sei até onde, como o Paulo sugeriu, a ideia de, sei lá, de formar uma espécie de pensamento comum. Até porque as mentes daquela época, dessa pequena cidade, eram tão diferentes entre si. Aí sim. Aí sim. Então, eu te interpretei errado. Esse esforço comum de autodidificação, de self-culture, vamos dizer assim, de fazer-se a si mesmo. Isso sim. E fazer isso circular de uma maneira. Veja que não era muito fácil à época publicar coisas. esse próprio conjunto de pessoas que estava reunido na figura do Emerson, que dá origem ao transcendentalismo americano, que a gente vai ter mais vagar a falar depois, você tinha ali uma grande dificuldade de colocar, dizer assim, circular essas ideias. Tanto que uma das primeiras coisas que o Turow fez publicando como autor foi contribuições para um jornal chamado The Dial. Foi uma iniciativa editorial fracassada, diga-se passagem, do Emerson. Teve, vamos dizer assim, poucas edições. Eles não conseguiram, vamos dizer assim, manter aquela assinatura, que era o modo pelo qual a publicação se financiava. As pessoas assinavam e recebiam impresso na sua casa. Não conseguiam se manter por muito tempo. O Emerson, certamente, deve ter, em um determinado momento, bancado isso. E depois, meio que, disse, agora chega, isso não vai estar dando certo. Tinha uma figura muito importante, que era a Margaret Filler, que cumpria também a função editorial. E o Turow contribuiu com vários ensaios e traduções para esse The Dial. Então, não era exatamente uma tarefa fácil se fazer ouvir, se fazer publicar. E esse mecanismo informal da troca, de você ler o meu diário e eu ler o seu, por exemplo, e ver o que nós estamos falando, etc., vem um pouco nessa direção. É óbvio, é óbvio, então, que quase todas as obras do Turow tiveram sua origem nos diários. Quando a gente lê os diários e lê as obras publicadas, em vida e postumamente, a gente pode reconstituir em grande medida, eu não me arriscaria a dizer tudo, mas em grande medida, a partir de largos trechos que foram, pela primeira vez, colocados no papel nos seus diários. Então, bom, os diários, a gente não sabe ainda o tamanho que isso tem. É uma trabalheira medonha. A caligrafia do Turow não era exatamente uma coisa das melhores. Quando a gente olha para algumas reproduções, vamos dizer assim, eu ainda não tive a oportunidade de ver ao vivo a cor, a escrita dele, mas as reproduções que a gente vê é um trabalho medonho. Quem está executando esse trabalho, na verdade, é a Universidade de Princeton. Eles têm uma edição das obras completas do Turow, que está ongoing, ainda está em andamento, e os diários ainda é a parte que ainda falta concluir. Ainda tem alguns volumes que ainda não foram lançados. Então, a gente não sabe o tamanho que isso tem ainda. Eu não tenho certeza, Paulo, mas eu tenho a impressão que acho em torno de seis ou sete volumes. A estimativa é em torno de volumes. Generosos, do ponto de vista da sua espessura. E, se não me engano, está estimado em torno de 12 ou 14. Eles acham que 12 ou 14. Tem uma edição que circula na internet, que a gente consegue ver. Uma edição, se não me engano, de 1908 ou 14, não me lembro bem. Depois eu posso passar as referências para quem quiser. Que é uma edição bastante volumosa já dos diários dele, feita à época, no começo do século XX. Mas é uma edição que não é completa. É uma edição editada, vamos dizer assim, do que tinha à mão à época. Mas já é, já dá para ter uma ideia do tamanho da coisa lá. fora, vamos dizer assim, então, esse esforço monumental dos diários, fora a desobediência civil e o Alden, você tem uma série de outros escritos que dizem respeito a essas excursões, como Cape Cod, as florestas do Maine, um Yankee no Canadá. e você tem os escritos políticos também. Vamos dizer assim, tem uma, fora a desobediência civil, você tem um conjunto de determinados textos que, em grande medida, estavam sendo textos de batalha, vamos dizer assim, de disputa na questão racial, na questão da escravidão. Então, entre outros, a plea for the Captain John Brown, um apelo ao Capitão John Brown, que era uma figura, digamos, eu vou falar um pouco sobre o John Brown depois, mas uma figura, no mínimo, controversa. A ideia do John Brown era acabar com a escravidão na marra, na força. Então, ele promovia, organizava milícias, pagas com assoldo por ele próprio, ou por tentativas nem tão, talvez, lícitas de arrecadar verba para isso, e acabou se dando mal quando ele invadiu uma área do exército norte-americano para, especialmente, para buscar armamentos lá e acabou sendo preso e depois morto. Bom, mas qual é que era, vamos dizer assim, o objetivo das milícias do John Brown era acabar com a, vamos dizer assim, a força com a escravidão, ou seja, imagina você ter um exército privado que vai numa fazenda libertar escravos, por exemplo, era isso que o John Brown fazia, em alguma medida. E o Turó tem vários ensaios defendendo o John Brown e as atividades do John Brown. E também tem, vamos dizer assim, algumas coisas como a dispersão das sementes, textos que são, vamos dizer assim, mais direcionados a uma outra área das preocupações do Turó, que é, vamos dizer assim, da ciência natural. Maçãs selvagens e a dispersão das sementes são ensaios, vamos dizer assim, mais direcionados a essa preocupação com aspectos da ciência natural da época. Então, veja que, o que a gente conhece e conhece entre várias aspas, que é o Alden e a desobediência civil, é uma ponta do iceberg, vamos dizer assim, do output, do resultado literário que a gente tem do Turó. e já fez bastante barulho, vamos dizer assim, já tem, vamos dizer assim, um lugar marcado, pelo menos nos currículos de estudos literários nos Estados Unidos. A gente pode mal comparar, para nós que não temos essa dimensão da importância do Turó, para o etos e para a cultura norte-americana, é como se, aqui nós lemos Machado de Assis, José de Alencar, no segundo grau, pois essa é um pouco, vamos dizer assim, da importância que tem, por exemplo, para o imaginário literário americano, a figura do Turó, que também é lido nessas instâncias também. Não é só um leitor, um escritor que, vamos dizer assim, vai estar impactando o meio acadêmico, etc. Não, é algo que os adolescentes leem. Inclusive, é muito engraçado se você procura no YouTube, sátiras. Adolescentes americanos, norte-americanos, fazendo sátira dos textos do Turó. Ele não é exatamente um texto, digamos, muito amável com o leitor. É um texto difícil. O Walden é um texto difícil. E tem várias coisas bastante idiosincráticas. Então, um dos vídeos que eu me lembro no YouTube agora é um dois ou três adolescentes fazendo, tirando sarro com um episódio que é narrado em Walden da Guerra das Formigas, por exemplo. Então, eles fazem uma piada com isso. Para você ver o impacto que isso tem. quando tem algum adolescente colocando no YouTube um vídeo fazendo uma sátira, é sinal de que o que está sendo satirizado, de alguma maneira, já está entronizado naquela cultura. A gente não chegou ainda, pelo menos eu não fui procurar se existem vídeos de adolescentes fazendo sátira com o Machado de Assis. Espero que tenha, porque isso seria um bom sinal, vamos dizer assim, de que eventualmente isso já está presente, vamos dizer assim, no caldo cultural de uma sociedade. Tem todo um aspecto de como o Thoreau é visto, como eu disse, no teatro, no cinema e na literatura. E uma das referências clássicas onde o Thoreau aparece é num filme chamado Into the Wild. Alguém daqui já viu esse filme? na natureza selvagem. E lá o que você tem? A postura, a leitura canônica do que é a figura mítica do Thoreau é o cara que abandona a sociedade capitalista, abandona dinheiro, abandona a família e vai morar no meio do mato. Nesse filme, a situação não é exatamente, não dá muito certo. Como a gente sabe, o cara morre. Dei um spoiler aqui para quem não viu, o cara morre. Por absoluta incompetência de realizar a tarefa de ir viver na natureza selvagem sem os meios e os recursos para tal. Se esse personagem de fato tivesse lido com atenção o primeiro capítulo de Walden que chama Economia onde são enumerados as coisas que são as reais necessidades da vida que podem ser reduzidas a uma coisa metafisicamente muito básica que quer saber manter-se aquecido. Você tem basicamente quatro formas de manter aquecido. Você tem alimentação, roupa, combustível, que na época significava lenha, e residência. Você tem essas quatro coisas asseguradas, que são essas quatro vias pelas quais você se mantém aquecido, você pode talvez obter sucesso nas demandas da vida prática. Esse personagem parece que ele não estava muito preocupado em se manter aquecido a ponto de, por exemplo, ter inanição e morrer. Sinceramente, eu não lembro mais os detalhes do filme, até porque o filme também representa um texto literário e tal. Mas, bom, já posso dar o spoiler aqui, o cara morre no final. O que é? O que é? Uma incompetência, pelo menos, em conseguir fazer o básico que é se manter vivo. Bom, então, a título de cenário o quanto a gente ainda tem que ler sobre o Thoreau. Eu leio o Alden há 33 anos. Eu comecei a ler quando eu tinha 13 e tenho 46 hoje e continuo lendo. Li todos os ensaios políticos, li boa parte dos diários que estão publicados nessa edição de 1908, li os ensaios que ele fez no colégio, melhor, na faculdade, quando ele estava em Harvard, li alguma coisa da dispersão das sementes e das maçãs selvagens, li as florestas do Maine, li parte, não li tudo ainda de Cape Cod, mas ainda tenho muita tarefa para fazer, vamos dizer assim, de ter, por exemplo, uma imagem muito clara para mim, vamos dizer assim, do total da realização literária do Thoreau. Então, a gente tem muito que avançar ainda nessa direção. Agora, para aqueles que, vamos dizer assim, como eu, tentaram fazer uma investigação não do ponto de vista da literatura, mas do ponto de vista da filosofia, se bem que uma boa parte do que eu vou querer dizer aqui para vocês nessas quatro horas hoje e amanhã tem a ver com a porosidade que existe entre essas duas disciplinas, vamos dizer assim, as fronteiras nem sempre muito nítidas entre filosofia e literatura, isso vai estar com uma espécie de leitmotivo do que eu vou dizer ao longo dessas quatro horas hoje e amanhã. Pois bem, quem se preocupa em investigar a questão do ponto de vista da filosofia tem que tomar alguns cuidados. E para mim foi muito útil e eu quero, vamos dizer assim, começar a examinar com mais detalhe essas relações do Thoreau com a filosofia, foi muito útil uma publicação desses scholars, scholars maravilhosos que a gente tem na tradição norte-americana de um livro chamado Thoreau's Reading, um estudo da história intelectual com um catálogo bibliográfico, Robert Sattelmayr. Isso aqui me serviu como uma espécie de guia. O que esse Robert Sattelmayr fez nesse livro? Ele se deu ao trabalho de listar todos, eu digo todos, os livros que eventualmente o Thoreau leu. Como é que ele fez isso? Bom, a gente tem a biblioteca do Thoreau, a biblioteca privada dele, catalogada, anotada por ele em grande parte nas margens dos livros. A gente tem catalogado e também anotado a biblioteca do Emerson, que ele frequentava quando, pelo menos em duas oportunidades, ele foi uma espécie de faz tudo na casa do Emerson. Faz tudo significa o quê? Arrumava o telhado, fazia um jardim, ajudava a cuidar dos filhos, trabalhos, vamos dizer assim, de um zelador com privilégios. Quais os privilégios? A troca, a paga que o Emerson dava ao Thoreau por esse serviço era, entre outras coisas, ter acesso à biblioteca do Emerson. Então a gente tem a biblioteca do Emerson catalogada, a gente tem a biblioteca do Thoreau catalogada e a gente tem também as menções que o Thoreau faz em todos os seus notebooks, no seu diário e nos seus livros publicados postumamente ou em vida de menções a autores. E o Robert Sattermayer se deu o trabalho de, a gente pode, sei lá, aleatoriamente pegar um livro qualquer aqui, vamos ver onde é que eu abri, eu abri no Charles Darwin, A Origem das Espécies. O que o Sattermayer faz? Ele não só diz qual edição que o Thoreau teve acesso, aonde que estava esse livro, se estava na biblioteca de Harvard, se estava na biblioteca pessoal, se estava na biblioteca do Emerson, se estava na biblioteca do William Shannin, se estava na biblioteca da cidade pública de Concord e diz em que parte dos textos do Thoreau ele menciona esse livro em particular e qual a passagem. ou seja, imagina o trabalho, isso é um trabalho de uma vida, hoje com a internet é relativamente um pouco mais fácil. Esse livro aqui foi publicado, deixa eu ver, em 1988, ou seja, é um trabalho monumental. para vocês terem uma ideia da quantidade de livros, são 1.478 livros listados nesse catálogo bibliográfico. É óbvio que a gente não pode inferir daí que o Thoreau leu todas as páginas desses 1.478 livros diferentes em 45 anos e ainda escreveu mais de 2 milhões de palavras. essa conta não fecha entre ler e escrever esse volume fabuloso nesse pouco tempo de vida. Mas várias considerações importantes a gente pode fazer com base nisso. Isso aqui para mim é um começo. Quem quiser falar sobre o Thoreau do ponto de vista da seriedade com o qual ele encarava o ato de ler ou aquilo que ele chama de leitura séria aquele momento onde você tem que dedicar as melhores horas do seu dia normalmente as horas da manhã para ler seriamente as palavras dos outros. Quando você se dedica a esse exercício de pensar o que reflexos tiveram as leituras sérias que o Thoreau fez sobre o pensamento dele você tem que começar por aqui. E para mim uma das coisas mais surpreendentes foi a seguinte a introdução do Thoreau no cânone filosófico acadêmico ou mezzo-acadêmico vamos dizer assim norte-americano se deu por uma obra de um autor ainda vivo fabuloso da qual eu recomendo com toda a energia que eu consigo chamado Stanley Cavell esse livro The Senses of Walden que a gente poderia mal traduzir como os significados de Walden se bem que The Senses também tem essa coisa da ideia dos sentidos da sensibilidade então tem propositalmente um duplo sentido se não triplo sentido no título mas esse livro foi publicado pela primeira vez em 1972 e é a primeira vez que no ambiente norte-americano da filosofia profissional um filósofo de Harvard reconhecido não vou dizer que seja um mainstream da academia não é o Cavell também ocupa uma posição estratégica entre as artes e a filosofia no meio acadêmico mas foi pela primeira vez um autor importante grande intérprete de Wittgenstein com uma cátedra de renome numa universidade importante como Harvard se dá o trabalho de escrever um livro só dedicado ao Turó e aqui começa vamos dizer assim em 1972 com esse livro essa recepção precária e ainda incipiente que está acontecendo do Turó do ponto de vista da filosofia o espaço dele nas letras é incontestável o espaço dele na cultura americana nos estudos da cultura americana é incontestável ninguém vai tirar esse espaço ele já está ocupado pelos méritos do texto mas a função que o Turó pode eventualmente cumprir como um autor que tenha algo a dizer sobre a filosofia começa a ser delineado com esse livro e esse livro genial do modo como ele é ele tem entre outras coisas uma premissa que a mim parecia óbvia que era dizer da relação do Turó com Kant e vocês vão pensar mas aqueles que minimamente conhecem Kant que minimamente eventualmente conhecem o Turó vão se falar por que? a explicação histórica básica é a seguinte dita em pouquíssimas palavras em meia dúzia de frases com todo o cuidado que a gente teria que ter em não fazer essas generalizações meio grosseiras mas eu vou me arriscar a fazer uma que é dizer da importância do Kant no surgimento do romantismo isso eu acho que é uma coisa incontroversa eu não vou entrar nos detalhes aqui até porque escapam muito a minha competência de saber quais exatamente vamos dizer assim as conexões explícitas ou não da recepção do idealismo alemão kantiano na formação do romantismo alemão e britânico uma coisa é certa os dois principais nomes do romantismo britânico aqueles para quem a gente dá o privilégio de ter assinado a certidão de nascimento do romantismo alemão que é o Wordsworth e o college desculpe do romantismo inglês eu falei alemão esqueça romantismo britânico é esse livro fabuloso chamado baladas líricas escrito a quatro mãos pelo Wordsworth e pelo college e a gente sabe que ambos em determinado momento da sua formação intelectual tiveram um grande apreço e um grande interesse pela filosofia do Kant a ponto de o college por exemplo ir para a Alemanha tentar aprender alemão para ler a razão pura a razão prática a razão prática então primeiro tem uma relação umbilical entre Kant idealismo alemão romantismo alemão romantismo britânico a expressão de algumas ideias presentes na filosofia do Kant nesses dois grandes movimentos da expressão literária e o que que é o transcendentalismo americano ou seja esse ambiente cultural mais amplo no qual o Thoreau está inserido é a reapresentação nos Estados Unidos em solo americano ou norte-americano de algumas ideias do romantismo e essa conexão com o idealismo alemão alguns autores foram importantes para isso entre eles Coleridge num texto não exatamente literário do ponto de vista da poesia mas um texto chamado Aids to Reflection ou Auxílio à Reflexão poderia traduzir assim é um texto onde ele tenta apresentar alguns vamos dizer assim é um texto mais de na fronteira entre a teologia e a filosofia onde ele tenta discutir alguns conceitos básicos da filosofia do Kant como por exemplo a distinção entre razão e entendimento o papel que a sensibilidade joga o papel que a razão joga etc a possibilidade ou não de realizar um projeto metafísico etc e esse texto surpreendente foi uma das portas de entrada nos Estados Unidos do idealismo alemão o outro outra via de acesso é um autor também escocês chamado Thomas Carlyle que escreveu vários ensaios sobre o idealismo alemão sobre a filosofia do Kant a terceira via de acesso para o ambiente norte-americano do idealismo alemão é um autor que hoje é peça de museu ninguém se interessa por isso e até com boas razões chamado Victor Cousin que fazia uma espécie de filosofia eclética o título que ele dava que era uma união um tanto quanto bizarra entre o idealismo alemão e a filosofia do common sense do iluminismo escocês fazia um mix dessas duas coisas e apresentava o seu ecletismo pois bem essas três vias Coleridge poesia do romantismo britânico ligado à ideia do Coleridge também ao Ordsworth o Carlyle e o Victor Cousin foram as vias pelas quais o público norte-americano tomou conhecimento do idealismo alemão a ponto de em 1836 então veja o Turot está nascendo em 1817 né em 1836 a gente tem a formação de um clube transcendental nas vizinhanças de Boston vizinhanças de Boston porque você tem lá Harvard como alma mater de todas essas pessoas que estão circulando ali nesse ambiente intelectual e esse clube transcendental começou a se reunir na casa de um cidadão chamado Frederick Hedge que era um um dos grandes entusiastas vamos dizer assim da divulgação da filosofia do idealismo alemão nesse solo norte-americano reúne entre outras pessoas o próprio Emerson e vários pastores de uma denominação cristã muito peculiar chamado unitarismo eu vou voltar eu vou voltar ao unitarismo ainda hoje eram pastores unitaristas literários literatos pessoas interessadas em filosofia que se reuniram para discutir por exemplo entre outras coisas a influência dos textos do canto e aí bom o que é natural a inferência natural a gente fazia é bom o Turó estava nesse meio fazia parte desse conjunto de pessoas sofreu essas influências leu muito do romantismo foi muito influenciado pelo Goethe marcou a sua vida com a leitura entre outras coisas das viagens italianas do Goethe leu profundamente Wordsworth leu profundamente Coleridge certamente leu Wades to Reflection certamente leu Carlyle e escreveu um longuíssimo ensaio sobre o Thomas Carlyle no período em que estava lá em Walden então é mais ou menos natural a gente começar a procurar ressonâncias no texto do Turó do Kant só que tem um problema que é o mais básico de todos quando a gente vai olhar nos 1478 livros que o Turó teve algum contato a gente infelizmente não acha nada do Kant vamos começar por aí essa foi a primeira missão que eu me coloquei bom como é que é isso como é que funciona isso tá bom supondo que então ele não teve acesso direto e aí eu me dei o trabalho uma das perguntas que eu vou questionar com vocês eu perguntei para quem manja do assunto eu perguntei para o Jeffrey Kramer que é o curador do Instituto Turó nos Estados Unidos talvez a pessoa viva hoje que mais conhece vamos dizer assim sobre os detalhes da biografia do Turó etc perguntei para esse cara Turó leu? não, não leu bom então começa por isso já não leu nada do Kant onde é que vem então eventuais influências do Kant bom talvez vem então desses do Cousin do Carlyle do do Collard só que daí quando a gente vai olhar em cada um desses autores que eu não vou obviamente eu vou poupar vocês os detalhes de ficar dizendo o que que o Cousin disse sobre o Kant o que que o Collard disse sobre o Kant o que que o Carlyle disse sobre o Kant isso é uma preocupação tanto quanto bizarra da minha parte mas eu me dei o trabalho de ir lá olhar e o máximo que a gente consegue é ver um cenário pisonho de distorções ou seja em grande medida vamos dizer assim aspectos centrais do pensamento do Kant são mal apresentados em qualquer um desses três é natural quando você pega um autor tão revolucionário no período que diríamos hoje em dia como Kant as más interpretações são as primeiras a vicejar seria muito surpreendente que alguém em 1836 nos Estados Unidos tivesse uma intuição muito clara e absolutamente perspicaz sobre a quiçá sei lá enunciar dez teses claramente sobre o que que é a filosofia do Kant essas coisas demoram a se sedimentar aliás hoje em dia aparentemente ainda não se sedimentaram dado o volume imenso que a gente tem de interpretações sobre por exemplo o que que a razão pura faz as faculdades aí se a gente simplesmente dissesse assim não não pode mais haver tese sobre Kant chega já tem que chega ia ter um bocado de gente desempregada no mundo simplesmente se a gente baixasse esses decretos não chega não se publica mais sobre o Kant chega já tem demais imagina quanta gente estava desempregada pois bem até hoje a gente não se entende sobre isso agora tu imagina lá as coisas ainda frescas de 1781 para 1836 que é o momento onde começa a cristalizar essas ideias o que que a gente tem aí 60 anos 70 anos isso não é nada do ponto de vista da vamos dizer assim da interpretação da recepção de um texto tão impactante como a crítica razão pura então não era de se esperar que autores que primeiro como o Collard por exemplo nem dominava com a maestria necessária o alemão ter insights muito brilhantes sobre o que o Kant estava querendo dizer não é o caso diga-se passagem do Hedge uma nota de rodapé bem nota de rodapé esse do qual infelizmente eu sei muito pouco mas ainda está na minha agenda tentar explorar mais esse sabia bastante alemão e as Friedrich Hedge que era o cara na qual a casa que serviu de primeira sede do clube transcendental em 1836 esse sabia as poucas coisas que eu vi do Hedge escrito sobre o Kant são bastante sensatas bastante sensatas ele tem vários textos é difícil de achar algumas coisas dele mas o que eu vi era tipo esse entendeu esse consegue pelo menos saber entre outras coisas que não dá para fazer metafísica por exemplo que não dá para ter uma teoria sobre Deus o mundo e a alma pelo menos isso esse entendeu e o impacto que isso tinha o Collard não entendeu certamente se a gente lê as coisas que o Collard escreve sobre por exemplo a distinção entre razão e entendimento e o que isso impactaria na possibilidade na possibilidade da metafísica o Collard não que não entendeu pois bem tem mas aí sim aí quando começa a falar de Fichte Schelling Hegel aí tem metafísica só que em grande medida o Kant do ponto de vista do Collard coloca tudo no mesmo saco a gente sabe que infelizmente para o meu bico pelo menos o idealismo alemão depois do Kant foi uma tentativa de mostrar porque o Kant estava errado e diz olha dava para fazer metafísica sim vamos começar tudo de novo etc por outras vias é óbvio mas vamos começar mas bem só que para o Collard por exemplo aquilo tudo era farinha do mesmo saco para a gente usar uma expressão popular todos estavam de certa maneira empenhados nessa tarefa difícil e complicada de enunciar juízos a priori sobre Deus a alma e o mundo pois bem então uma das minhas primeiras dificuldades foi essa de vez olha não tem Kant aqui e aí tem o que o que tem se a gente quiser pensar quais são as influências importantes na formação do pensamento do Thuron por que ele escreveu as coisas que ele escreveu sob tudo a filosofia como uma espécie de matriz do pensamento onde é que está essa matriz onde é que estão esses autores que eventualmente foram importantes para ele e isso não é uma tarefa muito fácil de fazer por que? uma coisa difícil é a seguinte a gente olhar para a formação dele como estudante lugar mais óbvio vamos olhar para uma coisa que é o mais óbvio onde é que ele se formou onde é que ele foi estudar ele foi estudar em Harvard as custas da tia do irmão da irmã das economias da mãe fazendo da sua casa uma espécie de albergue das tentativas fracassadas em grande medida do pai de realizar alguma estabilidade financeira a família não era exatamente vamos dizer assim de grandes posses pois bem reunindo todo esse esforço da família o Turo foi estudar em Harvard escolhido em detrimento do irmão mais velho que para muitos era mais talentoso do que o próprio Turo pelo menos no que dizia respeito aos estudos pois bem o irmão mais velho abriu mão e foi o Turo estudar em Harvard não era nada barato à época como aliás continua não sendo pois bem o que que era o currículo de Harvard à época do ponto de vista da filosofia a filosofia mainstream da Harvard da metade do século XIX está muito bem desenhada nesse livro que é a segunda recomendação que eu vou fazer para vocês chamado A Consciência Unitária ou Unitarista filosofia moral em Harvard de 1805 a 1861 escrita por um historiador chamado Daniel Walker Hall o que que ele faz nesse livro ele faz o trabalho que eu tentei fazer em parte e vou dar para vocês só um briefing quer dizer olha a filosofia hegemônica em Harvard nesse período do século XIX era o senso comum escocês do luminismo escocês era Dougal Stewart Thomas Reed esses autores óbvio que tinha alguma coisa lá do empirismo inglês também Hume Locke então assim olha que do common sense ou do iluminismo escocês em geral para você chegar no Kant tem uma estrada por mais que tenha gente que enxerga no Reed coisas que eventualmente reaparecem no Kant e o Kant eventualmente tenha lido isso tenha sido importante mas tem uma longa estrada difícil acesso vamos dizer assim com vários caminhos sinuosos para chegar até lá mas essa era a filosofia qual o texto vamos dizer assim que o Toro cita de algum filósofo desse período muito pouco na verdade o único texto que serviu a ele como no currículo de Harvard que ele manifestamente discute nos seus ensaios ou nos seus escritos é o William Peley que era o livro básico o livro que em todo o século XIX dos dois lados do Atlântico era usado como manual para ensinar filosofia moral e filosofia política então se a gente vai fazer o esforço sério de reconstruir essas pegadas essa evolução do pensamento do Toro a gente vai ter que se haver com esses textos com esses autores o Peley é inescapável e aliás é o único que ele efetivamente cita e cita para não concordar então tem que começar a fazer esse trabalho esse trabalho não é exatamente um trabalho muito fácil não é um trabalho muito agradável os textos não é a fina flor da filosofia são textos difíceis cheios de buracos na maior parte das vezes mas que eram os textos que estavam lá à disposição dele então assim qualquer aproximação do Toro com a filosofia tem que fazer esse percurso de tentar mapear pelo menos aquilo que foi a influência intelectual dele mais marcante uma dificuldade para isso além de todas as que eu já mencionei é o fato de que ele em vários momentos faz troça da formação dele em Harvard tem várias passagens do Toro dizendo assim eu perdi meu tempo a gente pode traduzir assim estudando em Harvard a papa que serve em Harvard tem expressões como essa ou seja ele não tinha em alta conta essa formação dele em Harvard mas seria também acho que uma espécie de responsabilidade intelectual a gente não levar em conta esses aspectos na hora de avaliar a obra dele bom ainda sobre questões assim e algumas indicações preliminares de obras livros etc eu queria recomendar muito fortemente para aqueles que ainda não tiveram contato com o texto do Toro que privilegiem essa edição da LPM na tradução de uma das pessoas que aliás vai participar desse simpósio que é a Denise Botman a Denise Botman não só tem uma tradução primorosa para o meu gosto vamos dizer assim do texto de Walden como durante o exercício da tradução desse livro ela manteve um blog chamado Lendo o Walden o blog é aberto que tem um volume imenso de informações eu diria que o maior repositório de informações em português que a gente tem sobre o Toro é no blog Lendo o Walden e o segundo está aqui ou seja tem muito o que fazer ainda tem muito o que fazer para quem é se interessa para o Toro e quer produzir material em português sobre o Toro eu acho que isso é uma medida importante essa aqui é a propaganda que eu não posso fazer já que foi outro que fez eu agradeço o Paulo por ter feito mas talvez seja essa deixa eu ver quantas páginas tem isso aqui 200 páginas que é a minha tese de doutorado se bem que 70% não 70 não mas uns 30% é citação em inglês aqui e está disponível está no repositório da URQ vocês podem acessar oi é pode ser um dia sabe que quando a gente se livra da tese de doutorado a gente fica com uma série de sentimentos dúvidos em relação se eu tivesse que fazer esse trabalho de novo obviamente que eu ia fazer muito diferente só que assim bom talvez ainda sei lá nós estamos em 2017 eu acho que até 2019 eu reescrevo isso aqui e publico do jeito que está eu recomendo a leitura fortemente está lá acessível um momento importante para mim pelo menos leiam sintam-se à vontade a ler mas eu acredito que daqui a uns dois anos sai coisa melhor que isso aqui espero oi está em andamento está sendo lapidado pois bem então bom então veja que tem essa indicação importante de primeiro qual a tradução usar essa é a tradução certamente que tem N vantagens em relação a outra tradução que eu sinceramente acho que é da Astrid Cabral foi publicada antes essa aqui é uma tradução muito mais cuidada e aí tem o blog obviamente da Denise e claro assistam ela hoje de noite certamente vai ser uma grande oportunidade depois infelizmente ainda para a nossa sorte infelizmente eu digo porque é pouca coisa ainda mas aqui tem muita coisa que eu vou explorar com vocês daqui a pouquinho essa terceira que o Paulo falou aqui só para aqueles mais inveterados ok ainda bom para quem tem a sorte de conseguir ler em inglês a edição assim primorosa é a edição de Yale feita editada pelo Jeffrey Kramer o que que é a vantagem dessa edição em relação a qualquer outra edição as notas é um texto difícil não é um texto fácil de ler é um texto que tem muitas referências a episódios históricos a situações particulares da biografia dele a contextos de disputa política em contextos de inovação tecnológica na época muito tipo de espécie animal que a gente não tem aqui muito tipo de peixe que a gente não tem aqui muita planta que a gente não tem aqui ler no original eu sem auxílio de dicionário não arranco eu já leio esse negócio há 33 anos e não arranco por quê? porque tem várias coisas que não são do nosso uso mesmo para quem usa eventualmente o inglês mas assim para atividades acadêmicas e tal é difícil mas com um texto anotado como esse do Jeffrey Kramer e um auxílio de um bom dicionário muita paciência certamente é o mais recomendável essa edição agora o que eu vou fazer com vocês passado vamos dizer assim essa nossa foi uma hora passado essa hora de preliminares eu vou fazer aquilo que eu prometi fazer que é discutir com vocês algumas das respostas e das perguntas que a gente tem aí ao alcance da mão publicado na revista do IHU eu queria primeiro chamar a atenção começando pela ordem a entrevista do professor Stanley Bates que vai encerrar o nosso simpósio falando sobre a questão do cavel a primeira pergunta que eu fiz para ele porque assim é inescapável por mais que eu sei lá tenha as minhas humildes divergências com alguns aspectos do cavel ele está muito há muitos anos luz na frente de qualquer outro filósofo que você queira comparar norte-americano ou não na compreensão e na profundidade dos insights sobre a aula do Turó mas então é inescapável a gente perguntar bom que papel e perguntar para o norte-americano não para eu que estou olhando aqui de longe qual o papel que o cavel teve vamos dizer assim nessa história da difusão do Turó e a minha pergunta para o Bates foi como você caracterizaria o papel de Stanley Carvel na difusão dos textos de Turó no meio filosófico norte-americano acadêmico porque tem o meio acadêmico e o meio não acadêmico a gente não precisa achar que filosofia só se faz na academia às vezes é até mais fácil não ser na academia e bom o que que era a minha expectativa de resposta aqui é que ele dissesse é isso mesmo é toda e o que que ele diz quando eu era estudante não havia lugar algum para Turó no meio filosófico acadêmico norte-americano ele tinha um lugar nos currículos de estudos americanos e literatura americana e ele diz assim é claro que não havia lugar para Hegel Marx, Nietzsche ou Heidegger nesse meio filosófico acadêmico norte-americano então veja que a formação do professor Bates é na década de 70 e o que que vamos dizer assim é a filosofia norte-americana nesse período quer dizer a gente sabe muito do impacto que teve por exemplo a ida de vários membros importantes do positivismo lógico para os Estados Unidos quando a final da segunda guerra a gente sabe muito da importância que teve o pragmatismo norte-americano Dewey William James Peirce na construção de uma identidade da filosofia norte-americana mas veja que autores que hoje a gente consideraria como autores que deveriam estar sendo estudados em todo lugar como Hegel Marx, Nietzsche e Heidegger não era exatamente parte da formação tradicional dos estudantes na filosofia nos Estados Unidos e aí o Bates segue o livro de Cavell The Senses of Walden que é esse livro aqui mudou isso ele foi o primeiro naquela época nos Estados Unidos a ver a obra de Thoreau e a partir disso de forma natural a obra de Emerson como reagindo profundamente a grande crise da filosofia europeia na era pós-kantiana e pós-hegeliana e aí ele coloca nessa leva de reações ao idealismo alemão Schopenhauer Marx Kierkegaard Nietzsche etc para mim a primeira coisa que quando eu li essa resposta deu um estalo que era diz olha ok eu tenho essa coisa de que a influência do Kant não era assim decisiva para aquilo que o Walden escreveu que está escrito em Walden que aquilo que Thoreau escreveu mas seria uma idiotice completa imaginar que não há nenhuma reação possível nesse conjunto de autores que ele apresenta aqui como por exemplo especialmente Nietzsche e Marx a reações ao idealismo alemão e colocar o Thoreau nesse meio e aí quando a gente vai ler o do Sensus of Walden de fato existe comparação com Marx de fato existe comparação com Nietzsche de fato existe comparação com Kierkegaard especialmente no que diz respeito ao Nietzsche não que eu vá falar sobre Nietzsche aqui não é a minha praia infelizmente mas eu quero chamar atenção para um outro ponto antes eu falei que a gente tem vamos dizer assim é que colocar na conta das influências do Thoreau três grandes outros nomes Tolstoi Martin Luther King e Mahatma Gandhi mas a gente tem que colocar na conta do Emerson ter sido fundamental para outros dois autores um é o próprio Thoreau e o outro é Nietzsche se a gente olha a edição que o Nietzsche trabalhou dos primeiros ensaios do Emerson a gente pega o livro que ele trabalhou e as anotações que ele fez chega a ser quase que obra de um maníaco está tudo rabiscado e anotado o Cavell em grande medida fez esse trabalho de mapear essas 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 ressonâncias e aí eu não sou especialista em Nietzsche foi perguntar para quem sabe a gente tem que sempre ter essa humildade perguntar para quem sabe perguntei para o Rogério Lopes professor da Federal de Minas Gerais Rogério o que você tem para me dizer sobre a leitura do Emerson pelo Nietzsche e ele me mandou um catatal de coisas artigos que repercutem exatamente isso estudiosos do Nietzsche dizendo dessa influência que não é pouca e aí eu quero falar assim aproveitar esse gancho dessa resposta do Bates e dizer olha esses autores estão reagindo de certa maneira a filosofia pós-kantiana pós-hegeliana todos eles doutorou incluso junto com Nietzsche com Schopenhauer com Kierkegaard e perguntar o que que no Emerson o que que sobra do Emerson no Thoreau e eventualmente no Nietzsche o Emerson tem pra mim é um autor pro meu gosto eu tenho idas e vindas com o Emerson tem coisas que eu acho absolutamente sensacionais e tem coisas que eu acho que é simplesmente mais um pastor pós-protestante tentando salvar algumas almas por aí nesse vale de lágrimas e o Emerson daqueles textos que eu levo perto vamos dizer assim das mãos e dos olhos sempre que eu posso é um texto chamado self-reliance e é traduzido a gente pode pensar assim autoconfiança é meio autoajuda demais assim mas é a tradução literal reliance confiar em si mesmo a Denise esses dias ela disse que ela tem uma tradução não publicada dos primeiros ensaios onde ela traduziu por autonomia eu acho que capta a ideia e tem esse esse matiz esse viés kantiano que aqui é bem-vindo a ideia de pensar vamos dizer assim a pelo menos expressar a ideia de autonomia e o que que tem em self-reliance o que que tem nesse texto do Emerson tem a cristalização daquilo que a gente pode chamar de individualismo vírgula democrático ou entre aspas democrático uma ideia que foi desenvolvida muito na filosofia política dos Estados Unidos por autores como George Cater por exemplo o que que a gente pensa quando pensa em Estados Unidos quando pensa num etos norte-americano quando a gente pensa nas promessas dos pais fundadores desse novo Éden na América desse recomeço de uma sociedade que vira as costas para a velha Europa e tenta começar de novo isso é um pouco a esperança da América a esperança da América ou da Norte América no caso vamos pensar a América como esse conjunto de lugares que foram descobertos somente no século XVI e que começou de novo um exercício civilizatório quando a gente pensa nesse esforço da América como esse novo Éden algo se destaca na experiência norte-americana que é a função inescapável da constituição do indivíduo versus a comunidade em que ele está esse versus a comunidade em que ele está eu levo muito a sério a gente sabe que tem talvez de Platão até a disputa entre comunitaristas e não comunitaristas na filosofia política contemporânea essa grande dicotomia entre aquilo que diz respeito a formação do indivíduo e aquilo que diz respeito a formação da comunidade e como que essas duas coisas interagem como que sociedade e indivíduo interagem e a aposta do Emerson nesse texto é dizer olha todo o peso está nas costas do indivíduo todo o peso está nas costas do indivíduo uma expressão similar que é todo o peso no sentido de olha toda a responsabilidade a criação de um indivíduo autônomo a criação de um marco de valores pelo qual você vai orientar a sua vida é um exercício pessoal intransferível da primeira pessoa do singular é o que você faz dizendo eu toda hora ah não mas a minha família mas a minha comunidade mas a minha igreja mas o meu pai mas os meus amigos não a responsabilidade a responsabilidade está no indivíduo alguns autores talvez até com razão um deles um livro que aliás eu devo a orientação de ler ao professor André Cláudio de um professor americano chamado Kentin Anderson que tem um livro sensacional chamado O Eu Imperial O Eu Imperial é o modo como o Kentin Anderson discute por exemplo a produção do Thoreau do Emerson e do Walt Whitman como sendo aqueles autores que fazem esse elogio do Eu independente de qualquer amarra que esse Eu possa ter por exemplo de determinações materiais da economia da sua época de determinações religiosas da comunidade em que ele está inserido de laços familiares que criam a identidade que você acaba disputando nesse mercado de ideias e assim por diante o Kentin Anderson diz olha isso não pode ser assim que nem esses caras estão dizendo essa ideia de um Eu que não presta contas a ninguém a não ser a si mesmo no limite pois bem essa é a vocação provocatória do texto do Emerson em determinados momentos o Emerson diz coisas do tipo quando o meu gênio me chama eu dou as costas para meu pai para minha mãe para meus filhos o gênio como sendo essa expressão que cabe a cada um ouvir e que essa ouvir esse gênio implica entre outras coisas você desamarrar esses laços na sua comunidade em pau exatamente mas veja que a radicalidade que isso tem mesmo talvez numa interpretação literal dos evangelhos a gente tem obviamente essa coisa de vamos dizer assim de a própria figura do Cristo em alguma medida é isso a renúncia dos laços familiares por alguma outra coisa que esse personagem está enxergando bom Emerson como alguns de vocês eventualmente sabem a formação dele e essa menção do Paulo é importante a formação do Emerson é teológica como alguém que foi preparado para ser e foi durante bom tempo ministro pastor da igreja unitarista e você tem essa coisa da defesa intransigente da posição e responsabilidade do indivíduo na sua formação você não pode simplesmente delegar a outros a sua formação ligado a ideia de self reliance ou de autoconfiança ou autonomia tem um outro conceito muito importante a época que aí eu vou entrar para explicar um pouquinho dessa ideia da consciência unitarista dessa denominação cristão tanto quanto complicada também tem negação da trindade e Jesus não é divino bom eu já vou chegar lá o Emerson então foi um pastor dessa igreja unitarista e teve a infelicidade por um lado e a sorte por outro de ter casado com uma mulher muito rica ele não era lá essas coisas do ponto de vista da sua background econômico e essa primeira esposa morre muito cedo e deixa para o Emerson uma herança significativa com esse dinheiro no bolso ele pode entre outras coisas criar lá umas querelas teológicas com os unitaristas da época e abandonar o púlpito e se tornar o primeiro intelectual público norte-americano o primeiro autor que foi percorrer os Estados Unidos de cabo a rabo dando palestras sendo pago para isso autor que escreveu em 1836 nesse exatamente momento onde estão se reunindo esse pessoal lá no Transcendental Club um livro chamado Nature em 1941 ensaios primeira série onde está Self Reliance ele ganha vida como um escritor intelectual público que sai viajando os Estados Unidos dando palestras é a primeira vez que isso acontece em solo norte-americano nessa figura do Emerson então veja que o Emerson tem para todos para toda a cultura americana essa ideia de ser o pai de algum pensamento autônomo norte-americano todos vamos dizer assim de alguma maneira que estão preocupados em identificar uma genealogia típica norte-americana para a filosofia algo que seria assim a voz norte-americana na filosofia em algum momento vão ter que acertar contas com Emerson para bem ou para mal exato e ele não tinha ele tinha uma função de pastor era pago por isso o Emerson abre mão do púlpito isso é muito importante porque é o momento como é que a gente enxerga isso é alguém se tornando um intelectual público fora vamos dizer assim do púlpito fora vamos dizer assim da capa protetora de uma instituição religiosa qualquer e o unitarismo na época não era uma religião uma religião qualquer o unitarismo na época eu já vou dizer a diferença do unitarismo para as demais denominações toma conta de Harvard na disputa exatamente com os trinitaristas bom a gente sabe católicos ou não católicos que tem essa ideia da trindade o unitarista em primeiro lugar não reconhece trindade é uma figura divina só Jesus por exemplo não é não é uma figura divina e tem o traço mais importante vamos dizer assim do unitarismo é romper a imagem daquilo que eu chamo de bad trip calvinista que é de achar que nós somos todos seres marcados inelutavelmente pela queda do pecado original o que que é vamos dizer assim o bom ensinamento na linha do Lutero do Calvino é dizer olha todos nós somos marcados pelo pecado original todos nós para sermos salvos e temos a nossa redenção dependemos exclusivamente de um ato da vontade de Deus que nos é inescrutável a gente não sabe a gente não sabe entre nós quem quais vão ser salvos a gente sabe que alguns vão ser bom tem uma discussão entre aqueles que acham que todos vão ser e aqueles que acham que alguns vão ser mas eu não vou entrar nesses detalhes mas tem uma ideia de que bom alguns vão ser salvos como é que eu sei vamos supor que eu acredito nisso como é que eu sei agora que eu estou entre esses salvos nada do que eu faça vai mudar isso em primeiro lugar porque se algo que eu possa fazer vai mudar o meu status de salvo para não salvo depois numa vida eterna isso seria uma interferência direta na onipotência divina então nada do que nós seres finitos possamos fazer vai influenciar na extensão do conjunto de pessoas que vai ser salvo pois bem mas eu tenho algumas oi claro exato exato exatamente as obras pouco então você pode ser o melhor dos homens você pode fazer tudo de acordo com o livro isso não é garantia de que você vai ser salvo e como é que eu sei? bom eu sei pela graça eu sou marcado pela graça ou não não é que eu sei eu posso ter uma pista saber não tem como saber eu posso ter uma pista eu posso ter uma pista de que eu estou possivelmente entre aqueles eleitos marcados pela graça um dos sinais da graça vejam agora vocês vão começar a entender o título daquele livro do Marx Weber ética protestante e o espírito do capitalismo um dos sinais da graça é a minha bonança financeira se eu sou um cara que vai bem nas minhas atividades tenho uma boa atividade empresarial, comercial, industrial como prestador de serviços se eu sou bem remunerado pelos meus serviços se eu faço investimentos esses investimentos prosperam se eu tenho boas safras se eu tenho uma boa relação com o meu network que isso me gera vamos dizer assim benefícios do ponto de vista financeiro olha talvez isso seja sinal da graça pois bem o que o unitarismo vai dizer olha esquece esse negócio de que todos são inelutavelmente marcados pelo pecado original opa como é que é isso mesmo não tem esse negócio de pecado original esquece isso ao invés de ficar dizendo que nós somos seres finitos e marcados para todo o sempre por esse triste episódio da queda nós temos que falar mais é da nossa semelhança para com Deus e aí tem um ensaio que é dos principais arautos da igreja unitarista um cara chamado William Schenning chama Likeness to God semelhança a Deus Schenning é o principal intelectual do unitarismo desse unitarismo que está na base da filosofia ensinada em Harvard na época do Thoreau que está na base da ideia do ethos da afirmação individual de self-reliance e o Schenning tem um outro sermão muito famoso chamado educação de si ou self-culture aí vocês pensam bom self-culture self-reliance exatamente essa é a ligação essa é a importância do unitarismo na criação dessa ideia emersoniana da inescapável atividade do indivíduo na formação de si marcada por essa semelhança com Deus isso aqui é um negócio doido a gente pensar como que uma ideia teológica dessa semelhança para com Deus e deixar debaixo do tapete essa marca do pecado original é traduzido em termos seculares pelo Emerson nessa afirmação explícita da atividade autônoma do indivíduo na formação dos seus valores o self-made man norte-americano que a gente às vezes hoje essa expressão do self-made man a gente acaba pensando no Trump aí complica mas vamos lá vamos pensar na ideia daqueles norte-americanos que estavam desbravando o território antes mesmo obviamente do território estar integrado pela rede ferroviária esses caras que achavam que podiam sair da sua casa e conquistar a fortuna no oeste explorando simplesmente as suas capacidades essa ideia do self-made man tem a dimensão ética dela expressa explicitamente pelo Emerson em self-culture em self-reliance que é uma adaptação dessas ideias do shenning do unitarismo no ambiente secularizado e aí vocês vão pensar o que isso tem a ver com o futuro quando pela primeira vez o tipógrafo pegou os originais de Walden para colocar as letras de forma e depois imprimir bom a minha família tinha tipografia eu sei o que é isso mas vocês talvez não saibam você tem o tipo de letra um tipo de chumbo metal cada letrinha você vai encaixando uma do lado da outra coloca numa tábua bota aquilo com um pouco de tinta bota o papel em cima e imprime ok o tipo metálico na tipografia que pela primeira vez imprimiu Walden o tipo metálico da letra I maiúscula que vocês sabem é o eu em inglês acabou logo logo foi o primeiro tipo que acabou o tipógrafo mandava fazer mais o que eu quero dizer com isso se vocês fizeram o levantamento de quantas vezes aparece a palavra eu em Walden é grande a incidência essa frase sensacional que nós temos lá no começo do livro dizendo olha a maior parte dos livros omite o eu é como se não tivesse a função do plural majestático a gente fala nós querendo dizer eu falando mas eu falo nós queremos tal coisa não mesmo nesses casos do eu majestático a gente tem que reconhecer que tem alguém falando lá mesmo que você coloque na boca de um personagem como o capitão Ahab alguma ideia tem alguém que colocou aquela palavra na boca do capitão Ahab o que diz o Turó nesse livro Walden esse eu não vai ser omitido ele vai ser escancarado e aí tem uma tirada dele sensacional se eu tivesse algum outro assunto que eu conhecesse mais não tem primeiro essa ideia de que o autoconhecimento é possível de uma maneira muito espontânea imediata na realização dessa educação de si e essa ideia de que esse indivíduo tem que se constituir pelos seus próprios esforços tem que se dar ao trabalho de explicar as suas aventuras e desventuras nesse mundo para os demais mas falando sempre da perspectiva intransferível da primeira pessoa eventualmente até correndo o risco de ser extravagante isso é o modo como reapresenta Thoreau em Walden essas ideias da self-reliance da self-culture então você vê que tem um fluxo de ideias que estão impregnando o texto de uma maneira muito fundamental deixa eu ver se eu acho exatamente a passagem para vocês entenderem o tamanho do problema aqui na primeira página dizer o seguinte eu não imporia tantos meus assuntos à atenção de meus leitores se meus concidadãos não tivessem feito indagações muito particulares sobre minhas condições de vida que alguns diriam impertinentes embora não me pareçam nada impertinentes e sim dadas as circunstâncias muito naturais e pertinentes uns perguntaram o que eu comia se não me sentia solitário se não tinha medo e coisas assim outros ficaram curiosos para saber quanto de minha renda eu destinava a fins de caridade e alguns com famílias grandes quantas crianças pobres eu sustentava portanto pedirei aqueles meus leitores que não tem nenhum interesse particular em mim me perdoem se nesse livro tento responder algumas dessas perguntas a maioria dos livros omite o eu ou a primeira pessoa aqui ele será mantido em relação ao egocentrismo essa é a principal diferença geralmente não lembramos que ao final é sempre a primeira pessoa que está falando eu não falaria tanto sobre mim mesmo se existe alguma outra pessoa que eu conhecesse tão bem infelizmente estou restrito a este tema devido a minha experiência limitada bom eu poderia falar mais três horas só sobre essa frase eu não vou vamos dizer assim cometer esse pecadilho com vocês e vou agora querer olhar esse ponto de vista vamos dizer assim dessa afirmação da primeira pessoa do singular usando um outro extrato da formação desse etos norte-americano dessa self-made man dessa self-culture dessa educação de si que a gente encontra no primeiro relato feito por um estrangeiro primeiro relato para o meu conhecimento meu parque de conhecimento talvez tenha um outro de um estrangeiro que foi para os Estados Unidos e olhou para aquela experiência que estava se desenhando ali e encontrou algumas coisas que ele não encontrava na Europa quem nos fez esse serviço foi o Toqueville Toqueville em democracia na América ele tem e aliás essa referência eu tenho que confessar quando eu estava fazendo a minha qualificação para o doutorado eu tive a feliz satisfação de ter entre as pessoas que estavam lá me dando indicações preciosas o professor Nelson Boeira o professor Nelson Boeira ele chegou para mim e disse Eduardo essa tua tese está muito legal muito interessante mas tem uma coisa que está faltando está faltando você dar o enquadramento histórico de alguns aspectos que você está chamando a atenção e ele disse para mim vai ler a democracia na América é grande a tarefa na época eu estava com um filhinho pequeno escrevendo a tese de doutorado cuidando do guri em casa tinha bastante coisa para fazer mas eu disse se o Boeira falou a gente tem que fazer e fui e li tudo e lá pelas tantas eu encontrei o Toqueville falando num conceito do Rousseau de perfectibilidade o Rousseau introduz essa palavra no vocabulário é um neologismo em francês eu não vou arriscar aqui pronunciar em francês para vocês meu francês é horrível deve ser algo como perfectibilité perfectibilité ok o Rousseau cria essa palavra no francês e o Toqueville vai usar essa palavra num contexto que eu vou apresentar para vocês lendo uma breve passagem e discutindo alguns pontos que do modo como eu apresentei essa ideia do Toqueville aqui dessa constituição do indivíduo dos limites que isso tem ou não tem alguns aspectos socioeconômicos da nova Inglaterra do Thoreau que ajudam a compreender não apenas o seu pensamento moral mas também as aspirações dessa sociedade predominantemente branca é claro nos Estados Unidos na primeira década do século XIX quando o Toqueville fez a sua primeira viagem para a América o Thoreau tinha 14 anos e cursava a academia de Concord junto com seu irmão John em boa medida os meninos e também as duas filhas Ellen e Sofia irmãs do Thoreau eram impulsionados pelo desejo de sua mãe Cynthia Thoreau que era uma personagem atípica vamos dizer assim para a época muito dessa extravagância do Thoreau é devido a mãe o pai era uma figura mais quieta mais vamos dizer assim reservada já a mãe era da pá virada como se diz que todos os seus filhos e filhas tivessem a melhor educação possível isso era a aspiração da mãe dele mesmo que isso custasse uma parcela significativa do orçamento familiar que no começo da década de 30 era composto basicamente pela renda obtida com alocação de quartos na residência da família e dos proventos da incipiente indústria de lápis tocada pelo pai e caminhava lentamente na direção de um modesto sucesso empresarial depois de várias tentativas fracassadas estabelecendo o comércio primeiro em Concord no ano de 1808 isso o pai doutorou apenas completado a maioridade dele depois em Bancor no Maine trabalhando com seu cunhado e por último entre 1818 e 21 na cidadezinha de Shelsford o que eu quero chamar a atenção aqui falando sobre o pai do Turó e sobre quantas cidades diferentes ele foi tentando fazer a vida antes mesmo de construir família etc esses percursos acidentados de fracassar começar de novo muda fracassa começa de novo muda fracassa começa de novo muda quando a gente lê o Turó falando em alguns momentos lá do as alienium do cobre alheio que você acaba saindo de um negócio para outro de um negócio para outro sempre acumulando dívidas e tentando pagá-las amanhã e morrendo hoje insolvente em grande medida ele está mostrando o trajeto acidentado que o pai teve assim as tentativas de tentar fazer algo que pudesse dar certo economicamente e veja que os negócios de lápis do pai só prosperaram pela atividade industriosa do Turó desenvolvendo um bom grafite para a época o Turó tinha bons conhecimentos para fazer ciência natural e pôde ajudar o pai a construir o negócio dele que era uma fábrica de lápis porque o Turó desenvolveu um grafite que funcionava que não esfarelava que era cômodo o suficiente para ler e durável depois ele largou para o pai tocar a fábrica que não quis mais se interessar por isso esse brevíssimo retrato dos esforços dos pais do Turó para segurar educação e relativa estabilidade econômica para seus filhos é suficiente para ilustrar dois pontos fundamentais da sociedade norte-americana nas três décadas que antecederam a guerra civil tem um dado importante também o Turó morre nas vésperas na antivéspera da guerra civil norte-americana você tem dois estados dois momentos da história norte-americana o antes e o depois aquilo é muito traumático tão traumático que a gente vê os reflexos ainda hoje essa história de querer derrubar estátuas de confederados pelos estados norte-americanos em grande medida é repercussão de que essa chaga está viva então o Turó certamente já estava antecipando muito das dificuldades advindas dessa da disputa em função da escravidão que acabaram se envolvendo na guerra civil mas ele escreve antes desse período a possibilidade de mobilidade social e o valor ético da liberdade para a invenção da própria vida esses são dois valores a mobilidade social que seria possível fazer isso fazer que nem o pai do Turó fez ir passando de um negócio para outro de uma cidade para outra procurando tentar ganhar a vida coisa que não era comum em sociedades europeias fazer essas peregrinações de cidade para cidade de lugar para lugar você tem muito mais um enraizamento na sua comunidade e se não dá certo ali tenta de novo ali mas essa coisa de ir migrando e tentando na direção sempre do oeste eventualmente isso é muito típico desse período isso o Toquevila ensina então essa possibilidade de mobilidade social e o valor ético da liberdade para a invenção da própria vida são duas coisas que estão claras lá a nova Inglaterra de 1830 de forma mais intensa do que qualquer outro território norte-americano testemunhou as mudanças desse rápido crescimento econômico do comércio e da indústria veja a região ali de Boston que é a região de Harvard que é a região de Concord Massachusetts tem o primeiro grande boom econômico nos Estados Unidos que é o que? a comercialização dos bens produzidos no sul era produzido no sul ia para lá e lá vendia comercializava e tal tinha uma atividade obviamente de importação e exportação enorme então as primeiras grandes fortunas as primeiras grandes realizações econômicas se dão no comércio nessa região que até hoje é uma das mais ricas dos Estados Unidos ali na nova Inglaterra então você está falando de uma elite econômica social e política é uma maneira que está ali gravitando o ambiente no qual o Turó está inserido na democracia na América Toqueville faz uma observação fundamental sobre o etos da sociedade norte-americana dessa época que é o princípio da igualdade que está estampado na certidão de nascimento da América e sugeriu ao povo americano a ideia de uma perfectibilidade indefinida ou sem limites para o homem veja essa é a ideia radical que Toqueville está chamando a atenção na democracia para a América que é uma espécie de exponenciação dessa ideia da educação de si dessa ideia da self-reliance na forma de que essa perfectibilidade ou seja a capacidade que os seres humanos tem para aprimoramento ela é indefinida isso é difícil de entender a gente com todas as nossas pacas capacidades cognitivas com todas as limitações geográficas econômicas de toda a ordem a gente imaginar que tenha algo como um estágio que eu possa progredir na direção dele e que chegando lá ainda tem outro depois que não há limite para isso lembre-se likeness to God né por que que eu chamei claro exato esse é o ponto por que que esse testemunho do Toqueville e ele vai falar exatamente isso que o Paulo está dizendo no texto ele vai dizer olha esses caras estão loucos de achar que eles não tem limite para isso que tem a perfectibilidade e o Toqueville concorda com o Rousseau tem os limites dentro da tua casta você pode ser o melhor sapateiro do mundo você vai continuar sendo um sapateiro eu posso ser um sapateiro medíocre e evoluir na direção de um melhor sapateiro de Lyon e acabou acaba ali e nos Estados Unidos esse ethos do self-made man diz o Toqueville eles acham que conseguem estendem um pouco demais a perfectibilidade deixa eu ver se eu acho exatamente a passagem olha aqui citação do Toqueville nações aristocráticas naturalmente são levadas a comprimir os limites da perfectibilidade humana demais comprimir demais esses limites e as nações democráticas a estendê-las às vezes além da medida o que ele está dizendo olha esse pessoal aí dessa democracia dessa democracia nova desse ethos de perfectibilidade indefinida estão achando que não há limite o quanto eles podem realizar que essa chamada individual para a criação dos seus valores não é limitada por nada não é limitada pelo Estado não é limitada pela Igreja não é limitada pelo lugar da sua nascença pelas relações familiares por nada isso ele acha estranho como o Paulo disse isso não é estranho para qualquer um eu queria parar aqui para a gente ter pelo menos 15 minutos para repercutir algumas dessas discussões desses temas também quero eventualmente ouvir o que vocês têm a dizer nós temos aí então eu queria ter deixado 30 minutos mas eu me passei para a gente poder conversar então sou todo ouvidos obrigada professor Eduardo em função de que esse evento está sendo transmitido ao vivo então nós precisamos que quem fizer a pergunta além de se identificar que possa também pegar o microfone eu vou passar com o microfone para que possam fazer a pergunta podemos fazer um bloquinho de três perguntas melhor três responde e depois então quem quiser fazer alguma pergunta tentando fazê-las breve para que mais pessoas possam também interagir quem não quiser aparecer pode ficar de costas com certeza não vão ter o meu sotaque então não vão ser tão facilmente identificáveis então aqui tem alguém com sotaque que está também querendo participar ou é só rir do meu sotaque porque ele tem um parecido também de outra terra mas outro sotaque então eu não queria fazer a pergunta eu não queria fazer a pergunta neófita tem um pouco conhecimento sobre turô mas eu tenho porque eu estou fazendo doutorado eu gostaria desculpa perguntar isso mas em poucas palavras como como é que eu entendo tudo porque eu estou lendo aqui estou iniciando é por isso que eu estou até pedindo não queria nem perguntar assim é que eu quero realmente conhecer e eu já vi outros após eu achei interessante essa questão da desobediência o que fundamento assim poder em poucas palavras assim no fundo o que que ele traz o que ele ensina obrigada haveria alguma segunda pergunta ou já passamos tu fez algumas comparações ali né do self-made man e com os desbravadores pro oeste mas eu não sei eu também conheço muito pouco do turô comecei a ler há pouco mas eu não sei eu tenho a impressão que é bem eu não sei a relação disso com o que ele falava de tipo é que os desbravadores eram mais uma coisa eles interferiam eles acabaram desmando populações indígenas etc e o turô era muito mais ah fazer a sua fazer a sua vida mas sem atrapalhar os outros assim daí qual seria essa relação mais ou menos tipo o que ele aproveitou mas ele negava é isso ele criticava também e teve umas passagens bom na verdade só pegar carona na pergunta que ela fez aproveitar Eduardo e falar um pouquinho mais sobre essa questão o que seria uma diferença entre a desobediência que é o que acabou se consagrando e a resistência que era a ideia original obrigada então vamos fazer essas perguntas caso houver mais tempo já podem pensar alguma outra pergunta eu vou começar pelo o self-made man e o oeste o turô tem uma passagem acho que era na conclusão que ele faz troça dessa ideia vamos dizer assim dessa perseguição infinita por riquezas na direção do oeste ele diz olha em vez de você estar preocupados em fazer essas explorações transatlânticas olhem para os oceanos que tem dentro de vocês algo assim mais ou menos a passagem é claro o que eu tentei caracterizar nessa ideia do self-made man é a ideia de que existe essa que o Toqueville chama essa ideia de uma perfectibilidade indefinida que pode se realizar no terreno da moral como no caso do Thoreau ou pode se realizar na economia essa é uma ideia tão geral que está presente na sociedade norte-americana que ela pode se dar você pode identificar essa ideia em vários aspectos na religião na moral ou nas atividades econômicas é claro que para ele o capítulo da economia é uma espécie de demarcação das coisas que de fato você precisa fazer para manter-se vivo certamente acumular riqueza acumular capital para muito além daquilo que é necessário para as funções essenciais é um dos propósitos porque porque você vai despender uma energia para aquilo ali que você poderia estar despendendo por exemplo no seu aprimoramento espiritual moral etc então é claro que tem vamos dizer assim uma desmontagem no Thoreau dessa conexão weberiana entre a ética protestante e o espírito do capitalismo tanto que o primeiro título dele é economia é difícil entender o professor Kelly na palestra dele hoje ele vai explorar o que que significa exatamente economia no caso do Thoreau de certa maneira um sinônimo de filosofia mas também quando a gente olha para aquelas tabelas todas dele prestando conta de quanto que custou fazer a casa e quanto que rendeu a safra de feijão etc você tem uma certa obsessão pela coisa da contabilidade bom é claro que ele era crítico obviamente por exemplo da expansão pelo oeste da expansão tomando territórios do México na mão grande ele achava aquilo as duas grandes mazelas que ele presencia do ponto de vista da atividade pública do estado norte-americano é a manutenção da escravidão negra e a invasão do México a ideia de que a corrida do ouro ele faz troça disso tudo em vários momentos mas a gente não pode esquecer que tem um fundo da qual ele está compartilhando mesmo essas ideias um tanto quanto tresloucadas de buscar a riqueza seja lá onde for as custas seja lá do que for está calcado numa espécie de realização de ideal de autonomia e bom pode dar errado como realizações dessas empreitadas por exemplo que acabam com populações autóctones o Turofo é um grande preocupado por exemplo com exatamente o desaparecimento das sociedades indígenas da sua época ele tem notebooks e notebooks escrito sobre isso quando ele foi para as florestas do Maine ele contratou um nativo de uma tribo para poder seguir ele então é claro eu tentei fazer um grande desenho vamos dizer assim de uma ideia muito geral que tem realizações positivas e outras nem tanto sobre a questão da desobediência que é o teu ponto e o ponto do colega eu não sei exatamente o doutorado no que que tu está fazendo direito constitucional bom eu vou tentar responder pela mesma a diferença entre resistência e desobediência primeiro que amanhã no painel sobre desobediência civil vou dividir com o Paulo o Paulo vai falar sobre outros aspectos especialmente a atividade da escrita com prestação de contas eu vou tentar dar um pouco da diferença entre desobediência e resistência especialmente porque o vocabulário da resistência ele tem uma grande tradição anterior ao autor na discussão pública do senado norte-americano quando da promulgação da famosa lei do escravo fugitivo o que que era a lei do escravo fugitivo era a responsabilidade de cidadãos dos estados onde não havia escravidão de devolver a força pública escravos encontrados fugidos então imagina se você é um cidadão de Boston não tem escravidão lá mas vem aparece um escravo nas suas vizinhanças e você tem a obrigação de entregar devolver aquele escravo a tutela do estado para que seja restituído ao seu proprietário isso isso é 1850 1854 ocorre essa discussão e esse vocabulário da resistência a uma lei injusta ele tem uma longa tradição por isso que eu acho importante a gente resgatar a ideia da resistência ao governo civil dentro desse contexto sim Paulo exato eu não tenho certeza a discussão pública no senado é de 1850 a 1854 a promulgação da lei que torna compulsório você ter que denunciar um escravo fugitivo eu tenho a impressão que é de 1854 que seria a data da publicação do Walden na verdade é estranho a gente pode checar amanhã eu checo as datas direitinho mas eu acho importante resgatar a diferença a palavra desobediência ela aparece assim maquiada no texto mas a expressão original de resistência recupera essa discussão pública do senado dos políticos norte-americanos que eu vou dar um pouco o cenário para vocês falar quem são as pessoas que estavam discutindo nessa época qual eram as ideias que apareciam etc e no caso vamos dizer assim para o direito a repercussão na filosofia política na filosofia do direito da ideia desobediência civil ela foi tem dois grandes autores que vão tratar disso classicamente que é o Rawls e a Anna Arendt que são os primeiros vamos dizer assim os textos que vão e depois claro tem outros outros mas esses dois em particular tem uma imagem muito negativa dos resultados do Thoreau ambos são bastante críticos vamos dizer assim inclusive não consideram na sua apresentação aquilo como sendo o que o Thoreau realizou bom nós vamos tratar disso amanhã mas a noite que ele passou na cadeia por não pagar imposto aquilo para eles não é desobediência civil primeiro porque era uma atitude privada para ambos tanto para o Rawls a ideia de uma atitude privada que não tem repercussão pública que é algo que o cara faz vamos dizer assim quase que uma objeção de consciência isso não é desobediência civil a desobediência civil tem que ser algo espalhado espraiado como diz outros tem que ser algo coletivo não pode ser alguém que vai lá e faz o Paulo vai explorar uma ideia interessantíssima que é a ideia de olha a desobediência civil ocorre no ato de prestar conta do que você fez que você escreve e isso sim é repercussão ok é um jeito elegante de tratar o problema mas para esses teóricos isso não está em jogo o cara porque na minha consciência eu descobri que eu tenho que desobedecer e isso não é desobediência civil ou que eu tenho que resistir isso não é isso tem que ser de certa maneira algo que se dá na comunidade pense nos sitins pense na aquela noite que o pessoal em Paris lá ficou de pé coisas como isso isso seriam atividades mas eu sinceramente eu acho assim que tanto Rawls quanto Ana Arendt fazem uma certa injustiça de alguns aspectos da avaliação do Thoreau e bom mas na filosofia política e na discussão sobre filosofia do direito tem um autor eu posso te recomendar depois que tem um livro acho que é de estudado por Harvard agora em 1912 ou 13 que ela faz o mapeamento dessa toda essa discussão no ambiente próprio da época do século XIX e depois na filosofia política que é bem interessante não sei se eu te respondi mas esse tema vai ser representado amanhã por que que é importante pelo menos do ponto de vista histórico conceito da análise conceitual também resgatar a expressão original resistência e não desobediência claro concordo também tem uma a gente pensar atos de desobediência civil como uma forma de aprimoramento das sociedades em geral uma coisa importante é o seguinte olhem para a história todos os episódios de desobediência civil privados ou não privados quantos deles hoje a gente estaria dizendo não esses caras estavam errados no que estavam fazendo escravidão guerra do Vietnã a época era controverso que alguém estivesse não resistindo ao ato por exemplo de ir para a guerra do Vietnã ou tinha certamente gênero na sociedade norte-americana na época e talvez certamente ainda hoje como a gente viu em Charleston viu tem gente que ainda acha que tem algum problema em questões raciais então os atos de obediência civil normalmente apontam uma direção de aprimoramento da sociedade dificilmente a gente olha para os atos de obediência civil do passado e pensa não, esses caras estavam errados no que estavam fazendo olhar visto retrospectivamente acho que a maioria da opinião civilizada vai dizer não, ok eles estavam certos mas a época era controverso então por que a gente tem esse distanciamento hoje onde a gente olha para o passado e vê não, é óbvio que esses caras estavam certos que estavam resistindo para a época não era óbvio esse é o modo como a desobediência civil promove sei lá esse melhoramento coletivo vamos dizer assim de certa maneira tem certas coisas que não eram óbvias no passado e hoje são por que? porque alguém foi lá e resistiu a ele em algum momento eu acho que é um mecanismo de aprimoramento da sociedade civil certamente do modo que eu enxergo sim acho que eu tenho que te dar o microfone a ação talvez mais democrática e de reivindicação dos valores basilares desse Estado Democrático de Direito que a gente vive e ela no entanto ocupa um lugar no escuro da sombra já que ninguém reconhece ela como uma ferramenta de cidadania justamente quando a gente olha ela retrospectivamente a gente reconhece nossa Gandhi mas é uma pena que ela ainda esteja assim eu faço mestrado e meu tema é desobediência então toda vez que eu vou comentar sobre isso eu já me olho meio torto então eu fico bem triste por isso eu acho que a gente está sentindo isso cada vez mais trazendo essas ideias do turô mas uma coisa que eu fico pensando sobre os desbravadores e o que a colega comentou é que muita gente chama o turô turista justamente até tem a ver com esse self mas sobre esse individualismo essa autonomia mas ele próprio quem lê mais atentamente ele explica que ele não é contra o Estado ele é a favor de um Estado melhor se eu pudesse comentar um pouquinho mais obrigado é muito difícil colocar um rótulo desses que a gente tem à disposição na filosofia política tipo anarco-capitalista anarquista proto-socialista ou sei lá liberal etc no turô por uma razão muito óbvia primeiro não é um filósofo político não tem uma teoria sistemática sobre o Estado não tem uma teoria sistemática sobre autoridade sobre obediência ou sobre lei o que é injusto não é injusto etc não teórico nessa direção ah bom a gente pode reconstruir algumas coisas pode com algum esforço se a gente reunir todos os escritos políticos do turô e tentar extrair dali algum conjunto de axiomas pelo qual a gente possa reconstruir uma teoria sistemática inconsistente difícil eu acho que nem tudo fecha vamos dizer assim até porque não é não tem essa expressão de um pensamento sistemático mas sim você tem razão em dizer que em vários momentos ele é sequestrado por autores que são anarquistas anarcocapitalistas socialistas potsocialistas associativistas etc como sendo um guru de alguma coisa cada um enxerga ali algum aspecto vamos dizer assim ou mesmo neoliberais tem de tudo um pouco ali bom o que só torna um pouco mais difícil essa é a nossa a tarefa vamos dizer assim de tornar o exame sistemático dessas ideias porque as vezes elas não conseguem não conseguem extrair dali algo muito consistente é claro se você vai analisar um ensaio resistência ao governo civil bom você consegue manter algumas coisas você começa a comparar aquilo com os artigos sobre John Brown vida sem princípio caminhada a coisa começa a ficar mais ou os próprios reapresentação desses temas em Walden fica um pouco mais difícil mas que bom saber do teu interesse sobre desobediência civil eu vou fazer um convite para ti estendo a todos mais quando a gente começou a divulgar esse evento eu recebi vários e-mails de pessoas que estão fazendo teses sobre desobediência civil ou sobre temas ligados ao turô e tal e alguns me perguntaram se não tem um grupo lá na Ampof ou alguma coisa para discutir não tem mas a gente pode fazer um grupo não no Ampof mas no WhatsApp e aí se criou rapidamente um grupo de 70 pessoas num grupo que funciona assim quer dizer eu posto um áudio lá de uma hora uma hora e quinze e as pessoas ficam conversando entre si sobre aquilo depois e sobre outras coisas é muito interessante é um fórum interessante para você eventualmente testar as suas ideias e assim free e à disposição a hora que quiser a hora que quiser fica o convite para vocês qualquer um de vocês queira interessado a participar o nome é Antônio Almeida e as ideias do tudo no Walden aparece uma coisa estranha que eu aprendi lendo um artigo de um sueco chamado Stephen Hartman ele escreveu um artigo numa revista especializada sobre o Turó bastante tempo atrás onde ele mostra o Turó se autodescrevendo sobre várias figuras diferentes e ao final das contas ele dá quase que trinta e seis se não me engano diferentes descrições de si mesmo agrimensor escritor poeta o cara que acompanha as tempestades etc se não me engano são trinta e seis diferentes caracterizações de si mesmo atividades atividades pelas quais ele estaria interessado coisas a quais ele teria dedicado o seu tempo agora eu peço para vocês o seguinte escrevam aí quando vocês estiverem no intervalo hoje de noite antes de dormir quantas coisas vocês fazem assim que vocês realmente dedicam o seu interesse a elas se você tiver o que você é o que você faz olha é difícil dar cinco na média chutar aqui fazer uma porque essa ideia de você ter um amplo aspecto de interesse e você se dedicar a atividades tão distintas como por exemplo jardinagem e sei lá leplatão como com vocação com interesse com real disposição de aprender alguma coisa é fantástico quer dizer então eu acho que no Turó fica explícito e um áudio fica explícito essa ideia de uma multidimensionalidade dos interesses e não interesses mesquinhos momentâneos ou do capricho não coisas que realmente eu quero fazer que realmente eu quero dedicar minha energia àquilo e se a gente ver a diversidade dos temas que ele trata política moral filosofia religião botânica zoologia geografia bom inúmeros você vê que é um cara que tem estampado no modo como ele concebe a si mesmo essa multiplicidade de interesse para mim é muito claro como é que essa ideia do que eu chamo de cumulatividade da identidade aparece no Turó ele leva isso a um extremo mal comparando pensa no Leonardo da Vinci por exemplo o Turó para mim é uma espécie de reapresentação no território norte-americano dessa ideia do homem renascentista somado esse etos americano um negócio meio quase que inconcebível a gente pensar que alguém possa se dedicar com igual empenho e se autodescrever sobre 36 rúbricas diferentes eu acho que isso para mim fica muito claro que tem essa pretensão que tem esse interesse é só olhar quantas coisas diferentes ele diz que ele faz durante o livro eu queria fazer duas opções a primeira é sobre isso o Turó faz todas essas coisas mas ele também não quero antecipar parte do que eu vou chamar de prestação de contas é que ele ele oferece ao leitor um faça você mesmo com as discussões detalhadíssimas de como fazer coisas como capinar uma roça de feijão sem adubo fazer pão sem fermento sondar o fundo de um lago gelado construir uma cabana ele está cheio desses receituários de tal forma que a leitura deve ser ocasião também para o leitor testar não se ele vai seguir a receita do Turó e fazer pão como o Turó faz mas que coisas ele é capaz de fazer com as suas próprias mãos e por sua própria conta em risco eu queria te perguntar uma outra coisa se eu não erro eu queria saber se tem algum antecedente a novidade que demarca o pensamento do Turó sobre desobediência de uma tradição que é antiquíssima que é a tradição do direito de resistência ao governo injusto Santo Tomás escreve que é justo derrubar o tirano não é pecado não pelo contrário mas é toda a tradição salvo o erro até Turó concebe a resistência como um direito e Turó como um dever desobedecer ao governo justo não é um direito é um dever de consciência não sei se isso tem precedente essa é a pergunta filosofia política em geral a história da filosofia política não é exatamente o lugar onde eu gosto de dar pitaco por exatamente estupidez e burrice da minha parte mas a minha tendência do pouco que eu conheço do pouco que eu li que foi o que ler manuais de filosofia política contemporânea que tratam do tópico desobediência civil eu me detive durante um determinado momento da minha vida a ler essas coisas recente três anos atrás e eu tendo a concordar contigo sim mas aí a ideia da desobediência civil faz uma conflação com a ideia da como é que eu posso dizer assim da objeção de consciência a objeção de consciência como sendo a expressão de um dever sim bom o problema é como é que a gente configura o dever aqui o conceito de dever na gramática moral do Thoreau está ligado não a uma expressão por exemplo de um teste de imperativo categórico alacante mas ao reconhecimento de alguma obviedade do mundo moral alá o modo como o intucionismo moral concebe isso a noção de dever eu estou de acordo que é assim é uma grande novidade aí a expressão de você resistir como uma expressão de um dever que você tem que fazer agora como é que eu reconheço esse dever e o modo como o dever se expressa no mundo moral é pelo reconhecimento de uma obviedade o problema é o seguinte nem todos o reconhecem nem todo mundo reconhece como uma obviedade o fato por exemplo de que a escravidão é um mal abominável poucas pessoas reconheciam a época do Thoreau a invasão do México como sendo algo repreensível no mais alto grau pouquíssimas ainda reconheciam a atividade do John Brown como uma atividade heroica e não algo como um louco que estava fazendo algo totalmente fora dos propósitos então exatamente onde eu quero chegar o que que é a ideia vamos dizer assim do intuicionismo moral nós temos que fazer o exercício de acordar essas pessoas para que elas também enxerguem aquilo que eu obviamente estou enxergando então o aprimoramento moral é na direção de fazer a gente acordar e fazer um consenso sobre o que é óbvio que está errado exatamente claro claro exato todo mundo sabe disso pois é o veja bem um livro que o Turó dedicou horas tão logo ele saiu de Harvard foi um livro de um camarada chamado Cudward 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 Ralph Cudward é o principal arauto do intuicionismo daquilo que ficou chamado como os platonistas de Cambridge então o elo vamos dizer assim da formação do Turó com essa via do common sense porque o common sense britânico é exatamente isso tem coisas que são óbvias que tem que ter um modo de reconhecê-las e o elo está exatamente nessa tradição do intuicionismo moral do qual a obra que o Turó mais foi exposto é a obra do Cudward ali está vamos dizer assim para o meu gosto é um livro dificílimo é um livro complicado mas ele dedicou horas àquilo e ali deve estar vamos dizer assim um dos possíveis links vamos dizer assim com o intuicionismo moral da tradição do iluminismo escocês vamos ver tem mais uma pergunta e em função de que as comunicações são as quatro e meia e já são quatro e quinze então podemos fazer esta pergunta se mais alguém tiver alguma pergunta já emendamos para pelo menos poder dar cinco minutinhos antes das comunicações pode ser? mais alguém queria fazer alguma pergunta? vão pensando então ele faz a pergunta e se mais alguém tiver já podemos Oi eu sou o Leonardo estudante de filosofia e eu senti falta de saber um pouco da concepção dele sobre a poesia e também sobre algum ponto de contato dele com o Walt Whitman sobre o Walt Whitman tem um episódio engraçadíssimo eles se conheceram de fato o Turo por uma época ele trabalhou como tutor de um dos filhos de um primo do Emerson que era acho que advogado em Nova York então um dos poucos momentos onde o Turo saiu de Concord foi para morar em Nova York e ele detestou Nova York por N razões bom digamos que assim a Nova York da época não era exatamente uma maravilha era prostituição miséria pobreza sujeira olhem aquele filme lá do as gangues de Nova York aquele era na Nova York o Turo viu nada muito agradável pois bem mas nesse momento em que ele estava lá por intermédio de um amigo ele foi visitar o Walt Whitman na casa onde ele morava com a mãe e o Walt Whitman recebeu ele de pijama e os dois ficaram quem narra isso eu não lembro quem mas tem um amigo comum do do Turo lá não sei se é o Shannon talvez o Shannon e o Shannon diz olha ambos olharam um para o outro com muita desconfiança dois tigres aquados trocaram um aperto de mão murcho o Walt Whitman deu as folhas da relva para o Turo o Turo acho que deu a WIC o primeiro livro que ele publicou para o Walt Whitman o Walt isso uma semana nos rios com o Karim Mermack mas assim o Whitman escreveu algumas coisas sobre o Turo biográficas eu não vou saber te dizer muito sobre isso eu sei que tem alguma coisa a gente procurar acha e o Turo tem brevíssimas anotações sobre isso mas foi um encontro meio traumático para os dois nenhum ficou confortável um com o outro eram egos meio gigantescos eu acho para caber num quarto da casa da mãe do Whitman bom sobre as conexões entre o Turo com a poesia são inúmeras primeiro que ele próprio é um poeta a Denise tem muito a dizer sobre isso especialmente sobre o modo como a gente poderia ler os poemas do Turo que são assim de qualidade variável tem coisas muito boas uma dicção bastante moderna até e outras coisas nem tanto mas bom tem 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 o que explorar ali e a grande veia vamos dizer assim de interesse do Turo pela poesia é do romantismo isso é inegável e o Turo foi muito hábil numa coisa que muito recentemente foi recuperada que foi os poetas metafísicos ingleses coisa que o Pound e o Elliot vieram a recuperar o Turo já dava muito valor coisas como John Donne por exemplo que a época era assim era lixo vamos dizer assim para a tradição literária especialmente em Harvard quando ele estava Longfellow foi professor do Turo em Harvard para você ter uma ideia e bom e os poetas metafísicos eram considerados assim escória obscuro difícil complicado etc não era o mainstream da avaliação estética por exemplo e o Turo dava muito valor e agora assim autores como agora que eu digo muito recentemente o Ezra Pound e o Elliot recuperaram por exemplo John Donne Crouchel por uma dicção que interessa a poesia contemporânea ou pelo menos moderna e o Turo já tinha prestado atenção nisso e o grande interesse nele obviamente era na poesia poesia de extração romântica especialmente os britânicos e é claro que ele tinha um interesse enorme na expressão poética mitológica religiosa dos textos orientais que aí é todo um outro capítulo que a mim me falta o engenho e o conhecimento para poder dizer para vocês do quão importante isso foi à época o Turo traduziu o texto dos Vedas traduziu textos do budismo clássico etc enxergando ali levou o Bhagavad Gita e o Homero para o Walden então ele enxerga nessa tradição oriental uma expressão de realização poética enorme e também tem um poeta persa que ele cita bastante também fugiu o nome agora mas tem vários momentos eu vou mentir se eu lembrar o nome agora mas tem que é um autor importante lá da época também que ele recupera também e cita bastante um alto mas tem um interesse imenso em poesia a coisa que ele mais leu se a gente pegar esses 1478 livros aqui e fizer um recenseamento poesia é uma parte expressiva desses 1478 livros que aparecem coisas que ele de fato dedicou atenção então mais uma vez professor Eduardo muito obrigada obrigada pela participação de todos vocês ainda não foi a inauguração o início e já estamos com todas essas perguntas e inquietações eu convido então para uns minutinhos só de repouso porque as 14h30 vamos começar com as comunicações que vão acontecer nessa mesma sala e depois nós vamos ter então a abertura oficial do evento então muito obrigado quem quiser quem puder que já se inscreveu assina a ata agora porque assim não esquecem para garantir a participação em cada uma dos momentos tem a pasta para todos os que estão inscritos quem não tiver recebido porque chegou em outro momento pode solicitar para nós muito obrigado bom descanso e nos encontramos daqui a poucos minutos obrigada a poucos minutos a poucos minutos a poucos minutos a poucos minutos Obrigado.